Ministro, e ainda falando um pouco dessa questão de comunicação, mas questão mais governamental, né? Toque, toque, toque. Foi um dos posts aí que os senhores soltaram no dia da operação da PF contra, né, Mirô, teve como alvo o vereador Carlos Bolsonaro. Foi um dos posts mais virais que a SECON teve. Ao mesmo tempo, também um dos mais criticados. A gente vai continuar vendo a SECON trabalhando com esse tipo de posts mais informais? Até num tom de deboche, porque foi vindo pela oposição como um deboche. Primeiro, acho que a gente tem que entender que existe uma mudança conceitual na comunicação, que não é só a comunicação governamental, né? Eu acho que a gente compreender que as novas ferramentas, que as novas tecnologias, que ela disputa pela atenção nessa quantidade enorme de plataformas, ela criou uma outra dinâmica, que a gente chama de postagens de oportunidade. Nós que dizemos hoje, todo mundo faz isso no mercado. No mercado publicitário, no mercado privado, a gente tem que entender como é que a gente faz isso para o institucional, né? Miram bem, naquela semana do Toc, 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 teve várias postagens de oportunidade. Nós fizemos uma sobre o Oscar, nós fizemos uma no final da novela, um bordão que foi falado, nós fizemos uma sobre uma frase que foi dita no Big Brother, né? Então, qualquer pessoa hoje que trabalha na rede, o que ela faz? Ela fica acompanhando. Vocês fazem isso também, né? Vai botar o título numa matéria. Tu vai lá no Google, tu vê qual é o assunto que o algoritmo está alto. E você vai indexar a tua informação a um tema que o algoritmo está carregando. Como se fosse um fluxo de informações numa determinada direção. Você bota a tua mensagem aqui, ela vai junto. Se está todo mundo falando um assunto, como é que eu falo sobre outro assunto na rede? Nós tínhamos decidido, vamos entrar com uma ação preventiva de esclarecimento sobre a dengue. Nós temos um problema hoje que muitas pessoas, quando chega na casa o agente comunitário, o agente tem endemias, ela fica constrangida. E surgiu então a ideia do Toc, 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 receba em sua casa, o agente comunitário de saúde, o agente das endemias, para ajudar na prevenção da dengue. Sinceramente, do ponto de vista da ideia, foi uma ótima ideia. E a própria repercussão mostrou que nós tivemos um alcance em cima de um tema que nós queríamos dar relevância extraordinário. Então, vamos ter essa criatividade, tem que ter, gente. Senão a gente fica falando sozinho. Nós precisamos de uma comunicação mais dinâmica, mais digital. A gente não pode raciocinar de uma forma analógica, onde a velocidade da informação é quase em tempo real. Então, qualquer dia vai ter, quem sabe, um tic-tac, tic-tac, mas não pode ser nas páginas do governo. Vocês vão mudar isso? Não vão mudar a página do governo? Estou brincando, estou brincando. Vai manter essas postagens mais informais? Eu acho que tem que manter, gente. A gente pode dizer que é uma indireta? Então, assim, um negociozinho? Não, não, não. O que acontece é o seguinte, veja bem, Existem as páginas do governo, existem as nossas páginas pessoais. E muitas vezes, uma página de um deputado do PT, um parlamentar, cada uma delas tem os seus limites. Eu mesmo sou um parlamentar que tinha páginas muito mais combativas e muito mais de enfrentamento do que eu tenho hoje. Então, eu procuro também moldar. Muitas pessoas me cobram isso. Porra, pimento, a página era uma página de combate, mas tá joia, né? Quando vem o negócio das joias ali, e mesmo o negócio do Moro, do Dallagnol, eu postei muito pouca coisa. Mas, por exemplo, foram, esses são os casos que, por exemplo, a Secon também utilizou quando tiveram essas operações e que foram usadas em publicidades do governo. Desça comigo. Dá uma notícia de que foi aprendido no aeroporto a joia da Michelle, né? A joia do Bolsonaro, aquelas que eles venderam lá nos Estados Unidos, os diamantes, os colares, as coisas. Qual é a primeira percepção das pessoas? Gente, o que pode e o que não pode entrar? Quem vem de fora, quem chega no Brasil, quem que a Receita Federal permite e quem que ela não permite? O que a gente fez naquele dia? A gente fez uma postagem informativa sobre isso. O que as pessoas... Por quê? Porque todo mundo queria saber. Pessoal com medo, né? Bom, se a Michelle, se o Bolsonaro, foram pegos nesse esquema, trazendo um monte de joia, joia não pode trazer, diamante não pode trazer. Mas o que que pode? Né? Ah, mas um cidadão comum vai trazer diamante? Não, gente, mas ele não sabe se ele pode trazer um iPhone, se ele pode trazer uma gafa de vinho, se ele pode trazer uma camisa. Então, nós temos que aproveitar essas oportunidades. Pra que... Mas não é só com o governo, não é só coisa de oposição. Nós temos que ter uma capacidade criativa de enxergar o que está acontecendo na pauta do dia e dialogar com ela para dar visibilidade e alcance para as publicações do governo. Poder Monitor. Acesse agora e ganhe 30 dias grátis.